Já que a gente tava falando sobre Boninho e sobre todas as coisas, eu tentei evitar, mas não consegui ser o quadro. Posições sexuais com Boninho? Não. Tô brincando, tô brincando. Tô zoando, pelo amor de Deus, que eu não sou nem maluca. É, Bé. Esse é o quadro Ano Entrevista Boninho. Bom, Boninho, eu preciso dizer, na verdade, que pra mim é uma honra fazer essa entrevista pra você, já que você nunca me deu essa oportunidade. São anos na TV Globo, a primeira vez que eu te faço perguntas de entrevista. Então, vamos lá. Você tem vontade de protagonizar uma obra de ficção, já que é, nos bastidores, um protagonista? Oh, que isso, meu amor. Mas você sabe que sim, né? A gente já falou sobre isso. Eu confesso que quando eu contracenei lá atrás com a Tatá, cara, foi um fracasso, né? Eu fui muito canastrão, ainda por cima, contracena com a Tatá, né? Grande talento. Eu não entendi nada do que ela falou, o que tornou tudo muito mais difícil, mas secretamente eu resolvi fazer um curso online de interpretação e, desde então, eu me preparei para o próximo convite e eu sei que eu arrasei em A Dona do Pedaço. Principalmente quando a Juliana Paz me perguntou, é você, Boninho? E eu respondi, eu mesmo. E, Boninho, quanto você ganha? Não suficiente para o tamanho do meu talento. Conta para a gente, você entendia as poesias de eliminação do Pedro Bial? Sempre eram mensagens muito profundas, né? E sempre tinha aquela lagriminha que escorria do meu olho. Bial. Saudade, Bial. Agora, amor, você vai ficar bolado comigo se eu for para a fazenda? Porra! Eu até sou fã do Marcos Mion. Mionzinho é gente fina, mas... Meu amor, você não tem lugar melhor para ir, não? Então, eu gostaria de falar sobre isso. Eu sempre fico meio, assim, receosa com esse assunto, mas você... Eu fiquei tão chocada em ver como você estava sempre rindo e sempre levando uma mensagem positiva e você estava de uma maneira tão, assim, tão potente nesse momento. De verdade, isso me tocou de uma maneira, assim, eu comecei a te observar, sabe, assim, a te acompanhar mais e falar, nossa, que mulher é essa, sabe? Que mulher é essa que, nesse momento, além de estar passando por tudo isso, está trabalhando e você me falou, quando eu falei que estava passando mal, você falou quantidade de vezes que você também gravou passando mal, está trabalhando, está inspirando outras mulheres, está com um sorriso no rosto, falando de vida, falando de fé. Então, eu queria falar sobre isso porque eu realmente fiquei muito tocada e comecei a querer, sabe, saber de onde veio isso, se essa fé sempre existiu, se ela veio nesse momento. Eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista, bem-humorada, sempre tive muita fé e nunca imaginei que eu fosse receber um diagnóstico de câncer. Nunca. Isso, para mim, era algo que não passava pela minha cabeça, pelo meu histórico genético. Mas, Tatá, eu não sei de onde, em menos de 10 segundos, eu juro para você, em 10 segundos que eu recebi a notícia que eu tinha um carcinoma, eu respirei e falei assim, ok, eu vou vencer isso, é o que eu faço a minha vida toda, é vencer as coisas, é batalhar, é correr atrás, essa doença não pode ser e ela não vai ser maior do que eu. E ali, naquele momento, eu não tive medo de morrer, mas eu tive medo de não viver do jeito que eu poderia e deveria viver. E a perceber que o fato de eu ser uma pessoa pública e tornar isso público, que eu poderia ajudar muita gente. Então, eu tive essa coragem, além disso tudo, dessa transformação, me tornar uma pessoa melhor, me cuidar mais, me amar mais, prestar mais atenção na minha família, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então, assim, foi uma grande transformação, não só na minha vida, mas a forma como eu enxerguei a doença. Então, eu vivi um dia de cada vez e continuo vivendo e aconselho todo mundo a viver um dia de cada vez, porque a vida é o que acontece enquanto você fica planejando ela. Então, para de planejar, a sua vida é o agora, é esse momento aqui, a gente se falando, né? Então, é assim, eu tenho certeza que o que aconteceu comigo foi para me melhorar, me fazer uma pessoa muito melhor, mas eu tenho um propósito divino aí por trás disso que é muito maior do que diagnóstico, é muito maior do que eu e muito maior do que a minha vontade, que é o inspirar, que é levar esperança, né? É levar força, fé, coragem para quem está nesse momento passando por isso. E que eu acho que nesse momento é o melhor, é o melhor que as pessoas podem receber. Você me inspirou. Mas eu passei por algumas situações que não foram muito, muito fáceis. Eu, por vários momentos no palco, eu sentia dores absurdas. Eu não conseguia caminhar no palco. Mas eu tinha fé que aquela dor iria passar e que eu iria superar e que aquilo ali ia me fazer mais forte. Então, é isso. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem com a gente, mas hoje eu tenho certeza que é para tornar a gente mais forte e para a gente ter uma noção exata da razão da nossa existência.